O Físico Marcelo Glazer vai em busca da explicação científica para a origem da vida na Terra. Será possível que os primeiros organismos vivos tenham chegado ao nosso planeta de carona num asteroide? A busca pela origem do Universo é apenas uma das muitas dúvidas existenciais que já nos fizeram perder noites de sono. Se hoje aceitamos a teoria do Big Bang como a versão da ciência para o princípio de tudo, ainda esperamos por respostas para muitas outras perguntas. Uma das que mais tem intrigado cientistas ao longo dos tempos é o tema do capítulo de hoje. Nosso planeta é cheio de vida. É impressionante a variedade de animais no ar, na terra, no mar. Quem que nunca se perguntou de onde surgiu isso tudo? De onde veio a vida na Terra? E quando? Vida é uma dessas coisas que é mais fácil identificar do que explicar. Até hoje, não existe uma definição única para a vida. Mas sabemos que... Seres vivos interagem com o mundo à sua volta, absorvendo nutrientes e energia. Seres vivos crescem e se reproduzem. Ao se reproduzir, passam suas características de geração para geração. Características podem mudar acidentalmente. Essas mudanças são as mutações genéticas. São elas que permitem que seres vivos se adaptem a ambientes novos. Portanto, a vida está ligada à transformação e reprodução. Mas se olharmos à nossa volta e procurarmos pelo que existe de mais antigo na história da Terra, encontraremos matéria sem vida. Pedras são feitas de minerais, como o silício e o quarzo que compõem a areia da praia. Água é feita de hidrogênio e oxigênio. Nada disso é vivo. Como então que num passado distante, durante a infância da Terra, essa matéria se agrupou e veio a dar origem a seres vivos? Essa passagem do inanimado ao animado é o grande mistério da origem da vida. Frankenstein, clássico da literatura tantas vezes adaptado para o cinema, conta a história do médico louco que queria dar vida a um cadáver usando eletricidade. A ciência moderna mostrou que o doutor Frankenstein não era tão louco assim. Em 1953, um jovem químico americano da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, tentou reproduzir em laboratório as condições iniciais para a vida. Ele juntou compostos químicos que se acreditavam existir na Terra primitiva, com um ingrediente fundamental, eletricidade. O cientista é Stanley Miller, hoje com 76 anos e muita dificuldade para falar por causa das sequelas de um derrame. E este é o laboratório que ele entrou para a história da ciência. Pergunta ao doutor Miller o que ele pôs dentro dos tubos que simulavam a atmosfera primitiva da Terra. Ele me conta que misturou água, hidrogênio, amônia, gás metano e gás carbônico. Era o que existia em abundância nos primórdios do nosso planeta. Apenas matéria inorgânica. Stanley Miller imaginou um mundo primitivo com tempestades elétricas constantes. Por isso, aplicou uma corrente elétrica à sua mistura. O resultado da experiência foi surpreendente. E o que você encontrou? Aminoácidos. A corrente elétrica fez com que os compostos se reagrupassem, dando origem a aminoácidos. Aminoácidos são compostos essenciais que existem em todos os seres vivos. 22 aminoácidos compõem a matéria-prima da vida, o código da vida, presente em cada célula de cada ser vivo, o DNA. Com essa experiência, Stanley Miller demonstrou que é possível, no laboratório, formar as moléculas que compõem todos os seres vivos. O químico inglês Leslie Orgel, do Instituto Salk, também em San Diego, é um dos maiores especialistas do mundo na origem da vida. Uma coisa que sabemos com razoável certeza, afirma ela, é que a idade da Terra é de cerca de 4 bilhões e meio de anos. E que as primeiras formas de vida surgiram um bilhão de anos depois. Eram organismos primitivos, não muito diferentes das bactérias que conhecemos hoje. A grande pergunta que ainda não conseguimos responder, diz ele, é como esses aminoácidos, as substâncias essenciais, conseguiram se agrupar em moléculas cada vez mais complexas e maiores, até chegar à vida. Para entender essa pergunta, pense nas letras do alfabeto. Se você apenas juntar letras, de qualquer maneira, uma depois da outra, dificilmente sai alguma palavra compreensível. Somente letras na ordem correta formam palavras com significado esclaro. Com a evolução biológica, foi o mesmo. Leslie Orgel diz que a única explicação para como os seres vivos mais primitivos foram se aperfeiçoando é a teoria da evolução das espécies, de Darwin. Segundo Charles Darwin, naturalista inglês do século XIX, organismos vivos são capazes de se adaptar ao meio em que vivem e de transmitir essas características aperfeiçoadas a seus descendentes. Mas Leslie Orgel admite que ainda falta uma peça do quebra-cabeças. Para tudo fazer sentido, diz ele, É preciso que moléculas primitivas tenham adquirido, em algum momento, a capacidade de se reproduzir. Ou seja, é preciso que exista a vida. E como surgiu essa primeira fagulha de vida é o grande mistério. Um cientista sueco, chamado Svante Arrhenius, ganhador do Nobel de Química de 1903, propôs uma teoria audaciosa. De que a vida teria chegado na Terra de carona. Segundo ele, micro-organismos primitivos teriam vindo de outros lugares do Universo a bordo de asteroides. E aqui na Terra, teriam encontrado as condições ideais para se desenvolver. Esse é o conceito de panspermia. A palavra significa vida em todo o cosmos. Na própria Universidade de San Diego, me encontro com o químico Gustavo Arrhenius, neto do cientista que propôs a ideia de panspermia. Ele lembra que no começo do século passado, a ciência acreditava que o Universo era eterno. Era natural que se pensasse o mesmo da existência da vida. É por isso que o avô dele sugeriu essa ideia de que a vida poderia se propagar pelo Universo. Hoje, o neto Gustavo Arrhenius aposta numa teoria diferente. Para ele, a vida pode perfeitamente ter surgido no nosso planeta, mas não no mar, como muitos cientistas acreditam. E sim em pequenas poças, nas rochas ou no barro. Dessa forma, a água, substância essencial para a vida, estaria presente na quantidade ideal. Sem diluir os nutrientes essenciais para a formação dos primeiros seres vivos. Pergunta Stanley Miller o que ele acha. Se a primeira fagulha de vida começou na Terra, ou veio de fora, a bordo de meteoritos. Tenho certeza de que começou aqui, afirma ele. De qualquer modo, se veio de fora, como é que a vida começou lá fora? Boa pergunta. Estamos cada vez mais próximos de uma resposta sobre a origem da vida. Ou talvez parte dela. Porque talvez ela se esconda em algum canto do Universo. Afinal de contas, a Terra não é o único planeta onde a vida pode ter nascido. Mas para descobrir, precisamos explorar o espaço. No próximo domingo, vamos ao Havaí e subir a montanha onde ficam os maiores telescópios da Terra. Aqui, vamos conhecer os cientistas que estão descobrindo os limites do Universo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho